Olá, vagaluminados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Doom 2. Continuamos aqui na fase 8. Galera, essa fase... Ai, meu Deus, eu vou chorar muito nessa fase, não quero nem ver. Mas, vamos tentar na fase 7, que foi a fase anterior, a gente morreu. É, vamos ver quantas vezes a gente vai morrer aqui nessa fase, não sei, não sabemos, mas vai ser difícil, né? Bom, deixa o seu gostei e se inscreve, caso você não seja inscrito, para apoiar a gente aqui no canal. Fase 8, chegamos! Ok, galera, isso aqui é a fase 8, ó. Tá? São várias portas. Eu tô sem 12. E a gente tem que se virar nos 30. Nossa, abri justa a porta certa. Ó, a gente tem que vir nessa aqui primeiro, porque é o seguinte... Eu não tenho munição dessa. Ou eu posso vir aqui, se eu pegar essas munições aqui. Vou fazer um teste, galera. Vamos fazer um teste, ó. Vou matar esses bois aqui, ó. Tudo com essa arma aqui, se é que eu vou conseguir. Estratégia, vem do conceito, estrategia, né? Beleza, matamos aqui. Vou matar aqui. O conceito de estratégia... Ai! O conceito de estratégia é se ferrar, porque você tá achando que você vai abrir lá o negócio? Tá bom, tudo bem. Vamos continuar a nossa estratégia, então, galera? Porque eu abri a porta e o bicho veio atrás. Tá, vamos pegar aqui, então, ó. Munição, que agora sobe ali. Beleza, eu tenho munição aqui. Tá, ok. Eu não tenho arma 3. Beleza. Vou pegar aqui mais uma. Tá, então, ok. Abrimos aqui? Tá, mas não abriu aqui, certo? Porque essa porta que eu abri aqui do lado, que a propósito tem alguns vários, Blue? Um arsenal de Blue? A gente tá trocando bolinhas, gente. Não! Nossa, como dói. Errei, pegou na parede. Nós trocamos bolinhas. Morreu todo mundo. Nossa! Que quase que pegou em mim ainda. Ok, trocamos bolinha com o Blue. Peguei aqui munição. Agora eu vou abrir. Ah, assim, né? Como eu já cheguei com um pouco de arma, tamo bem, né? Vai, porque... Ai, gente, tá bugado. Bugou, porque o 3 aqui, eu tô com a arma 3 e tá bugado, tá apagado. Ai, talvez tem que ser a de um cano, será? Não sei. Vou pegar aqui. Ó, agora a gente vai ter um problemão. Vamos ver. Deixa eu ver. 6. 5. Ó, tem bastante dessa bala aqui. Agora a gente vai fazer assim, ó. Ó, aprendam comigo, só que não. Não sei se foi a melhor estratégia, hein? Talvez tenha sido. É, porque daí eu tô gastando bala dessa normal, né? É muito bicho. É muito bicho. Volta pra espigarda. Tá. Ok, temos aqui um caminho de bois. Né? Olha isso. Tá bom. Aí aqui, ó. A gente chega. Olha que bonitinho. Ai, ai. Ih, olha meu sorrisão. Arma 7 pela primeira vez na fase 8. Bom. Mas não acabou, senhoras e senhores, aqui. A gente vai fazer assim, ó. Ah lá, ó. É isso. Tá, entendi, viu? Ué? Não vai ter mais bicho aqui, não? Nossa, eu tô tão acostumada com trilhões de bicho. Que eu tô achando estranho, não tem bicho. Ok, tamo com 200% de vida. Ó. Se eu fosse pra dizer, eu diria que nós estamos bem. Mas é melhor eu ficar quietinha, porque tudo que a gente canta vitória antes da hora não dá certo. Tá, beleza. Aí chegamos aqui. Esse aqui é um lugar interessante pra ir. Esse aqui... Acho que eu posso ir agora. A gente vai fazer assim, ó. Olha aqui embaixo, galera. O tanto de bicho. Cadê eles? Não matou ainda, hein? Caralho, não matou? Será que eu gosto de munição à toa? Será que, tipo, estão todos vivos? Será que estão... Ah, morreu um pouco ali embaixo. Tá, tudo bem. Morreu um pouco aqui, tá certo. A gente aceita. Dura se não tivesse morrido ninguém. Ah, beleza. Tá, teleportamos pra cá. Tá, beleza, beleza. Quantas munições a gente tem? Ainda temos um tanto bom de munição. Tem que economizar essa. Hum, olha aqui, galera. Hum, tá. Tá. Eu vou entrar aqui. Ai, caramba. E esse teleporte aqui? Pra onde que dá? Deixa eu só ver aqui, ó. Ai, eu não lembro pra onde dá. Ai, que medo. Tá, deu pro mesmo lugar que eu ia. Só que de uma forma... Complicada. Uma forma meio burra. Então agora eu vou fazer assim. É. Esse aqui é o cara que solta as caveiras. Você tem que matar ele. Esse trenzinho vagabundo que eu sou. Porque se você não matar ele, ele continua soltando as caveiras, ó. Olha a minha vida como foi. Foi embora a minha vida, né? Não, não quero gastar dessa bala. Eu vou morrer. Ai, galera. Eu vim pra cá porque eu vou morrer. Saco. Meu Deus. O que que eu vou fazer? Estão teleportando. Eu vou ter que ir com essa arma aqui. Ai, tá. Caramba. Tamo salvo. Ó como vem. Vagabundinha. Você quase me matou, vagabundinha. Aí. Tá, beleza. Ok. Ok. Aqui embaixo, gente. Eu lembro que tinha alguma coisa, mas eu não lembro o que que era. É o real, não lembro. E... É perigoso a gente se matar aqui. O que que era aqui que tinha? Teleporte. Teleporte. É... Não achei nada interessante aqui, não. Porque... Tá. Ok, tá. Tamo, tamo, tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. De uma forma muito doida, mas tamo bem. Aí, galera, agora eu acho que vai ter que ser aqui, ó. É. Aham. É, não foi o melhor momento da gente pegar a invisibilidade, né? Não foi. Pessoal, conceito de estratégia. É assim que funciona, ó. Ó. Saca só. Eles brigam entre eles. Aquele lá é o fodão Mor. Só tem que ficar esperto pra eles não virarem pra mim. Porque, às vezes, é uma... Uma morte, né? Algum teleportou. Não sei pra onde foi. Não faço a menor ideia. Ai! Ai! Vai, mata eles aí. Mata, 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 mata. Matem, matem. Se matem. Não! Eu não precisava nem ter soltado. Tá tudo bem. Tá. Tá. Tá bom. Tá. 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 Aqui a gente tem uma chave. Tô imortal ainda. Ai, agora não mais! Tá. Agora é o seguinte, galera. Eu vou usar esse mortal aqui, esse segundo, pra uma outra coisa. Quer ver? Vem comigo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo minha estratégia. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Não é aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Saca só, galera. Meu imortal. Meu imortal. Corre. Corre, minha filha. Corre que a estratégia é essa. Ó. Imortal. Imortal. E aí, eu vou usar esse mortal aqui. Nossa, tinha outro aqui, né? Tinha outro? Tá bom. Tá, mas assim, pelo menos, foi, né? Aí. Agora acho que é a parte final, galera. Acho que a gente vai passar. Tem um... Tem um bichão pra cá, né? Saída, povo. Nossa, conseguimos, hein? Nossa, conseguimos. Não! Não! Eu morri no final! Não! Ah, não, velho. O conceito de estratégia é ser burro e morrer no final. Ah, não, velho. Olha da onde que eu voltei, galera. Vamos lá. No conceito de estratégia. Vamos lá. Ó, esse bicho aqui me viu, aí eu vim pra cá, tá? Vamos ver. O bom é que até o de lá fica fraco, né? Agora a gente faz assim. Assim. Beleza, ok. Aí eu vou fazer aquele mesmo conceito aqui, ó. Adivinha. Rapidão. É míssia pra todo lado, povo. Ah, não. Agora eu não quero morrer mais, não. Agora eu não quero morrer, não. Eu tô no final, eu não quero morrer mais. Ai, jogo. Tá. Eu vou salvar aqui. Se eu morrer, vai contar como morte, tá? Mas aí eu não vou ter que fazer tudo de novo. Cheguei. Ufa! Caraca, que fase foi essa, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei, se inscreve aí. Que sufoco, hein? Nessa fase aqui só tem duas chaves, que é a vermelha e a amarela. Não tem chave azul aqui. Essa fase também, na época que eu jogava, eu tinha a sensação de que era a última fase. Porque, né, você chega ali um monte de porta, mas enfim, não é não. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri